Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de mais uma arte inspirada em fotos bizarras encontradas na internet e enviadas por vocês lá no meu Twitter, na arroba canal Brush Rush. Na nossa primeira ilustre bizarra, a ideia era deixar algo estranho, ainda mais medonho. Dessa vez eu vi um certo humor, uma certa alegria na nossa referência e, portanto, a minha reinterpretação tenta ressaltar um pouco disso também. Então o objetivo aqui era trabalhar a tranquila conversa de fim de tarde que essas duas figuras da cultura popular tinham acompanhada de uma deliciosa pizza. E foi dessa imagem também que veio o tema de um dos nossos desafios aqui, sobre criptozoologia. Desafios, Guilherme? Ora, é isso mesmo? Eu confiro ao vivo as artes dos inscritos e dou dicas de pintura e desenho aqui toda semana. Pra você participar, dá uma conferida no tema dessa semana que tá lá no meu Instagram, o link na descrição. E se você é novo no canal, já se inscreve e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, afinal o YouTube sempre entrega as notificações, não é mesmo? Sempre! E se você já é da casa, deixa aquele like bonito pra nós. Dá até pra imaginar o que um pé grande e um ET estariam conversando, não é? Algumas técnicas de ocultação de presença, experiências engraçadas daquela vez que eu vi um humano e coisas do gênero. E, na verdade, eu acho que eu venho passando recentemente por um processo de desconstrução artística. No sentido em que, crescendo com certas referências, existe uma inclinação natural da minha vontade de produção que se alinha com aquilo que eu já conheço, e o que eu já gosto, e o que eu já vi. Se você também cresceu assistindo desenhos japonês, lendo quadrinhos e animações de super-heróis, é quase natural que esses sejam os objetos dos nossos desenhos, né? A gente desenha o Goku, desenha lá o Homem-Aranha. Mas, pra além dos personagens, tudo isso é meio que uma espécie de gênero. São histórias sobre ação, luta, batalha, né? Onde os personagens precisam parecer fortes, atléticos, ágeis. E acho que, por causa disso, um recurso de mão gigante é algo que eu sempre usei. Mesmo num personagem que nunca teve a pretensão de dar um soco em ninguém, ele ainda tinha o potencial de destruir as coisas, se ele quisesse. E acho que tudo que eu desenhei na minha vida também tinha um pouco disso, né? Dessa preferência pra alguma coisa, que, na verdade, parece mais uma limitação da minha vontade criativa que eu mal podia perceber. E eu preciso dizer, o tanto de prazer que eu obtive de tentar fazer uma arte que era menos ação e mais atuação. Menos saltos, pulos e lasers dos olhos, era só sobre dois amigos, dividindo uma pizza aí, batendo um papo, quem sabe tá rolando alguma coisa. Você já tentou desenhar uma situação mais assim, mais mundana? Como que a boca de alguém fica quando conversa ou mastiga? E a sutileza de gestos e postura de quem senta-se de forma mais relaxada, né? Como que ele segura a pizza, onde tá o pé, qual que é a pose, esse tipo de coisa. Nessa vibe de desenhar sempre coisas que tem luta e briga, shonen, Dragon Ball, você só aprende a desenhar mãos brutas, personagens prontos para golpear, punhos cerrados, músculos rígidos, né? Homens fortões em poses épicas sem camisa. E eu sempre desenhei isso e bonecos raivosos também, nunca porque era o que eu mais gostava ou porque eu sempre tava com raiva também, né? Eu queria destruir as coisas, por isso meus personagens, blá, blá, blá. Na verdade, essa só é uma sensação muito comum nesse tipo de coisa, nessas histórias, pessoas gritando, voando, socando, batendo. E é legal, é divertido, tem um momento excelente para aproveitar isso. Mas é só disso que a minha cabeça criativa, artística, é capaz de pensar e produzir? E dos outros múltiplos momentos, das outras possibilidades que a nossa vida fornece, do romance e amizade, talvez do drama e da intriga, da suspeita, da confiança, tem tantas coisas diferentes, tantas emoções e estados que dá pra você trabalhar com a postura, com o olhar, com os gestos. Mas parece que consumir um tipo X de coisa a vida inteira é capaz que você se esqueça um pouquinho dessas outras possibilidades, né? Talvez pra você, as minhas artes mais legais sejam aquelas de grande ação e força, músculos e luzes dinâmicas. Mas talvez eu acho que eu tenha algo além disso pra explorar aqui. E a arte como função de expressão, da maneira única de perceber a realidade de uma pessoa, pode ser mais do que somente caras fortes brigando, né? Ou garotinhas escolares japonesas. Então foi profundamente divertido e até mesmo inspirador pra mim fazer esses dois personagens. Eu não tinha esperado que eu ia ter essa reflexão enquanto tava desenhando, era só pra tentar fazer algo divertido com aquela foto. Mas dois caras bizarros, duas coisas esquisitas, duas coisas incomuns. Tanto por serem criaturas dignas de mistério e dúvida, mas por estarem aqui. De forma incomum no canal também. Não brigando, soltando laser ou batendo, somente tranquilos. Relaxando e conversando, comendo uma pizza. A arte tem sim o potencial de tratar do épico, do incrível, do gigante, do impossível. Mas não são as coisas mais comuns que nos conectam com uma história? As coisas que aqueles personagens poderiam fazer também? Acho que uma coisa que eu gostei muito de God of War novo é esse pouquinho mais de humanidade que o Kratos ganha ao ter que cuidar de um menino. Eu creio que haja muito espaço legal pra gente tratar daquilo que é mais do nosso dia-a-dia. Além, simplesmente, da ação e da imaginação. E mesmo que o foco seja uma história onde existem batalhas incríveis com ação espetacular, ainda assim, aquelas que realmente ficam na nossa memória são aquelas que possuem alguma tensão na batalha. Algo que vai além do risco mortal, mas a relação entre os personagens. E às vezes até mesmo o que um personagem pensa enquanto está naquele confronto. Eu acho isso muito legal. Às vezes a batalha é de um pra um, né? É só o personagem com a sua própria mentalidade. Eu acho isso muito interessante. Porque a briga consigo mesmo, antes do inimigo, é meio que a essência da nossa vida real, né? Independente dos fatores externos que a vida nos joga, haverá sempre a nossa própria batalha interna. Entre a coragem e a preguiça, entre o bril e a covardia, entre a vontade de ir lá e fazer e a vontade de deixar pra depois. E mesmo encarando a dúvida, continuar dando o seu melhor, né? Todos nós temos as nossas batalhas internas, mas a vida de fora vai bater mesmo, né? A vida vai vir dando soco e a gente tem que estar inteiro aqui pra dar o troco. E quanto maior é a variedade das atividades que você tem que cumprir com certa excelência, mais difícil vai ser de não perder uma batalha aqui ou lá. E eu tenho perdido algumas, viu? Mas eu também tenho sido vitorioso. E pra cada novo confronto, comigo mesmo e com a vida, aumenta a minha experiência em lidar com tudo isso. E eu não tinha imaginado que 2019 ia ser um ano tão, tão focado nisso. Como é que tem sido esse ano pra você? Diga pra mim aí nos comentários também, viu? E essa é a nossa arte final, galera. Pegando aqui a referência de uma imagem esquisita pra fazer essa agradável reunião de Pé Grande e o Marciano, talvez? Ah, e aí uma cena completamente pacífica. Eu não lembro de ter desenhado esse OVNI no fundo. Peraí, mano... Não, mano! Jogou toda a minha mensagem no ralo. Imagem pacífica, não sei o que, sem ação. Caramba, viu? Bom, galera, por hoje é isso. Parece que a gente perdeu essa batalha. Não colocar algo com muita ação. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e... Falou!